Salve pessoal, tudo certo? 30 de janeiro, vamos de live, vamos falar de Bitcoin aqui, eu caras, não posso negar pra vocês, não posso esconder vocês no jogo aqui, mas comecei a escalar umas vendinhas do Bitcoin aqui, tá? Esse negócio, não pegou todas as minhas vendas, as minhas ordens aqui, mas comecei a escalar as vendinhas do Bitcoin, essa região ali, não sei caras, não sei não, tá? Mas é isso aí pessoal, Bitcoin, zonas de resistência nesse momento, pegou uma liquidez também aqui nessa região, não pegou toda, mas pegou uma liquidez que tinha aqui nessa região, obviamente, essa zona aqui é uma zona que até esqueci o nome de novo, eu ia perguntar, ia pesquisar o nome disso aqui, que a gente chama lá de Smart Money Concepts, é uma zona importante, tá? Nossa, a linha de tendência aqui testando também, muita liquidez, Bitcoin buscando, vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho aqui no Highblock, essa liquidez buscada, tá? Então, tá interessante o Bitcoin aqui e eu escalei vendinhas, tá? Então, é isso, tô fazendo aqui agora no Bitcoin nesse momento, nada muito pesado quanto tendência, mas caras, eu quero ganhar dinheiro no meu dia a dia, né? Eu não vou ficar esperando aqui o Bitcoin corrigir, procurar comprar mais e tal, eu vou ganhar dinheiro no meu dia a dia como eu puder aqui, beleza? E antes de mais nada, caras, não se esqueça, antes de mais nada, vai aqui embaixo do vídeo e aperta esse botãozinho do like aí, se você não apertou ainda, né? E deixa, não deixa de compartilhar esse vídeo com seus amigos, se puder, inscrever no canal e ativar as notificações pra você não perder nenhum vídeo, fechou? Então, vamos lá, caras, o que tá acontecendo no Bitcoin aqui? Primeira questão é isso aí, né? A gente tá aqui agora testando as regiões de resistências, essa linha de tendência que a gente rompeu pra baixo aqui, testando de novo. Fibonacci, 50%, praticamente, desse topinho aqui fundo, né? Batemos pra 50% de Fibonacci aqui agora, Bitcoin por si dessa correçãozinha aqui também, mas é uma zona também de liquidez, né, pessoal? Esse último topinho aqui é uma zona de liquidez com certeza. E temos muita liquidez abaixo pro Bitcoin aqui agora, tá? Então, eu tô tentando surfar liquidez nesse momento, é basicamente o que eu tô fazendo aqui agora. A gente vai olhar aqui o Highblock, pode ver, é só, liquidez buscada nos 7 dias aqui, essa zona amarelinha aqui em cima, pessoal, tá? Então, não tem tanto acima aqui agora, então botei essas ordens de venda aqui nessas regiões que pegou exatamente, tá? Ordem de vendas pequenas porque é a análise que eu chamo análise preditiva de liquidez, tá? Não é uma análise que eu consegui avaliar, opa, batemos ali, tivemos realmente muitas liquidações e compra-mercado, não. Onde tem essas regiões amarelinhas aqui, eu fui escalando as ordens de vendas, tinha mais acima que não pegou, tá? Então, assim, comecei a montar essa posição vendida no Bitcoin. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui minha região de take profit também, primeira parcial, ver se eu consigo pegar pra poder ficar tranquilo. E vou comentar também regiões de stop aí pro Bitcoin, tá? Então, aqui essas regiões de venda, a gente pode ver também no Highblock, olha só, pessoal, tá? Não pegou essa última ordem aqui, né? Os 44 mil aqui, não pegou, tá? Essa região aqui, os 44.060 por ali. E aqui embaixo temos muita liquidez embaixo pro Bitcoin aqui agora, pessoal, tá? Essas zonas de liquidez é que eu quero tentar buscar aqui agora. Então, muita liquidez embaixo, pra mim, mostra pra mim que a gente pode, então, dar uma escorregada aqui, tá bom? Em termos de parcial aqui, pra mim, pro Bitcoin que eu tô fazendo. Obviamente, pessoal, tá? Em termos de stop aqui, tá? Meu stop tá acima dos 44.300, tá bom? Se pegar os 44.300, eu vou cair fora. Então, um stop bem curto. É um stop curto. Tentar fazer essa graninha aí, tá bom? Muitas vezes a gente acerta, muitas vezes a gente pode errar também. Então, assim, tem que estar ciente que não é um short pesado, é um short pra gente tá aqui tentando montar, montar uma graninha, tá? Vamos olhar aqui o Bitcoin, então. Onde eu vou tentar fazer a parcial do Bitcoin seria aqui, pessoal. Vamos pegar aqui o Open Interest do Bitcoin, que é um indicador que eu uso bastante, mostrei pra vocês ontem. Se a gente pegar o Open Interest só nessa... Olha só como ele bate bem próximo aqui das regiões, tem Open Interest também, né? Vamos dar um zoom só nessa regiãozinha aqui, pessoal. Essa regiãozinha aqui agora, ó. Onde tem grandes suportes do Open Interest que são aqui, ó. Região dos 44.300, por aqui, eu vou estar de olho pra fazer uma parcial dessas vendas, tá bom? Então, e um ponto mais importante do Bitcoin não perder é a região de 40.200, tá? Então, essas zonas aqui que tem grande suporte do Open Interest, eu vou estar tentando realizar uma parcial dessa venda e tentar segurar essa posição por mais tempo, né? Se possível, abaixo aqui da região dos 38.000 dólares, né? Não sei se vai ser possível, ainda é cedo pra dizer. Tá longe o preço aqui, tá? Mas é uma posição que tudo tentando carregar, tá bom? O sentimento tá bullish, tá? Então, assim, esse é um ponto, outro ponto importante. Então, assim, pessoal, a gente nunca vai ter todos os indicadores a nosso favor. O sentimento tá interessante aqui, a gente teve o Open Interest subindo, o long-chor-encho caindo, tá? Então, eu sei que é uma operação arriscada, não vou estar tentando aqui fazer uma mega operação pesada aqui no Bitcoin, não. É uma operação pra poder rentabilizar um pouquinho, tá? Porque eu não tô em operação do Bitcoin, né? Eu fechei long aqui antecipado, eu fiz compras aqui embaixo, fechei muito cedo esses longs aqui, tá? Praticamente tinha fechado 80% aqui e fechei o resto aqui em cima, tá? Então, é a hora que virei a mãozinha no short, dá pra tentar ver se eu consigo buscar até a região dos 41.300 ali, tá bom? Dá parcial, tá bom? Provavelmente eu vou carregar mais tempo essa posição aí, se eu conseguir. Então, assim, lateralização chata do Bitcoin. Falei pra vocês sobre o outro pulo do gato morto, né? O Dead Cat Bounce, o Bitcoin pegou 50%, né? Poderia pegar a região de 618, tá, cara? Você poderia fazer isso aqui, tá? A região dos 45 mil dólares. Só que daí o stop fica muito longo aqui e tal. É uma operação com stop curto que eu tô fazendo aqui, tá? Praticamente um scalpzinho aí, a Bitcoin nessa região aqui agora, tá? E daí poderia ter a região de 618, mas não vejo tanta liquidez aqui em cima, tá? Pra poder buscar nos 7 dias. Então, como tem... A liquidez tá muito interessante aqui nessa região, com essa lente tendência aqui agora, eu vou arriscar, tá? Inclusive, o CPR mensal, deixa eu dar uma olhadinha no CPR mensal aqui, como que ficou? Ele ficou acima do CPR mensal aqui agora, tá? Então, pra mim, o Bitcoin aqui, ó, poderia voltar a testar essas zonas aqui agora do CPR mensal. E essa questão toda, né? Se ele montar um suporte aqui no CPR mensal, né, esse suporte... Vai fechar o mês também, né? Se ele montar o suporte aqui agora, né, e continuar a subida, beleza. Mas eu vou ter feito a parcial já aqui e vou ter o risco reduzido, tá bom? Então, a gente vai ter o CPR também virando esse mês. Amanhã é o último dia. Tô rompendo os 44.300, cara. Isso daí eu vou cair fora e vou buscar uma nova operação aí. Vamos ver o que vai acontecer, tá bom? O que mais, cara? Você falando de liquidez... Ah, também tem o CoinGlas aqui, né? Que até o Haniel e o Tristão pediu aqui, realmente o CoinGlas não pegou essas zoninhas aqui em cima, tá? Mas a gente pode ver que não tem tanta liquidez também em cima, tá bom? Então, pra mim, eu sou mais fã do Highblock, mas quem não tem o Highblock pode usar esse CoinGlas, que é gratuito aí, tá, pessoal? Então, basicamente, o CoinGlas.com, liquidation... Se eu vou aqui, liquidation, liquidation heatmap, tá? Tá aqui. Então, é uma boa opção pra quem não tem o Highblock aí. E olha só como tinha liquidez aqui embaixo, ó. 41.500, 41.300. Pra mim, é a zona que eu tô de olho pra fazer parcial aí no Bitcoin, beleza? Ah, então, Carlos, a zona Bitcoin é isso. Tô aqui de olho nesse pool do gato morto. Ó, também tem muita liquidez em cima, que liquidation levels, tá? Não tem tanta liquidez acima, mais liquidez abaixo. Tá verdinho aqui, ó. Tá bom pra buscar operações vendidas, pra poder realizar... Quem tá em long realizar, pelo menos, aí, parcial, tá? Se você tá em long, eu acho que é uma região, sim, pra fazer uma boa parcial aí no Bitcoin. Então, é isso, tá? Tô de olho nesse pool do gato morto aqui, pessoal, tá? Tem quem não sabe o que eu falei ontem. Eu falei, basicamente, que a gente tá fazendo aqui uma retação fibonacci, tá? A gente tá aqui testando a região de 50%. No Dead Cat Bounce, a gente tem, geralmente, o Bitcoin testando até a região, ou o cripto, né? Testando até a região de 68%, tá? Só que eu vou arriscar aqui nesse top curto, pra ver se o Bitcoin faz isso aqui. Pelo menos, eu retesto essa região dos 41.300 aqui. Seria uma boa pedida, né? E eu fazer a parcial pra ficar tranquilo, né? Mas é possível, sim, no Bitcoin testar mais abaixo. Eu acho que não se deixe outro mundo. A gente vai buscar mais abaixo e ficar aqui numa lateralizaçãozinha chata, tá, pessoal? Eu não tô achando que a gente vai, que é, possivelmente, agora, simplesmente fazer um fundo, e continuar caindo rápido, assim, não. Eu acho que essa zona aqui vai ser uma zona de briga feia. Vai ser uma zona de briga feia aqui, vai vir aqui em cima, entendeu? Vai ser uma zona chata aqui pro Bitcoin, tá? É o que eu tô imaginando. E ir apostando um pouco mais, também, inclusive, no Ethereum, tá? Quer dizer, querendo comprar o Ethereum mais abaixo, né? Então, vamos ver se o Ethereum vai dar a oportunidade de comprar mais abaixo ali. Fechou a dominância, cara? Antes de enfrentar pra Ethereum e BTC aqui, vamos olhar a dominância rapidamente. Dominância aqui, deu uma subidinha, boa subida. Vai começar a dificuldade aqui agora. Vai, não vai. Eu acho que a dominância, ela pode dar uma escorregada aí, tá, pessoal? Daqui a pouquinho, então, o Ethereum e BTC tá no limite aqui agora. Nós estamos no limite, no limite do limite. Espero que consiga segurar nessas regiões aqui agora, tá? Tô vendo se ele consegue fazer isso aqui, tá? Então, é importante o Ethereum e BTC não perder essa zona de volume que tá aqui agora. Cadê meu volume que não tá carregando? Tá aqui. Essa zoninha de volume aqui não pode perder o Ethereum e BTC, tá? Então, vê se consegue segurar pra gente poder conseguir ganhar essa torta de cima do Ethereum, tá? Então, não deixe participar aí do grupo VIP. Tente participar que vai ajudar você, com certeza. Cadê o grupo VIP aqui? Tá aqui, ó. Tente participar do grupo VIP. Com certeza você vai gostar aí, tá? O grupo tá ficando bacana, vai ficar cada vez melhor. Lá a gente compartilha indicadores, troca ideia sobre as altcoins aqui, o pessoal comenta. Não sou só eu aqui, não. O pessoal comentando sobre o Bitcoin, ó. O pessoal bota aqui os indicadores, comenta só aqui. Vou puxar aqui no máximo aqui. Tá? Então, o pessoal tá discutindo aqui sobre o que fazer e tal. Tá? Então, bota aqui os indicadores também. Então, pessoal, não deixe participar. Com certeza do grupo VIP você vai curtir. Pra cada altcoin, pra cada ativo aqui, a gente discute, ó. A galera tá discutindo o que tá fazendo, tá bom? Então, você vai poder ver outros traders aqui discutindo sobre todos esses ativos aqui. Se você tiver perguntas sobre algum ativo, se quiser entrar em uma operação. Pô, quero fazer um long nave. Pô, posta aqui, vê se faz sentido. O pessoal vai comentar. Então, a ideia do grupo VIP é ser um grupo colaborativo. É um pouco diferente como funciona os demais grupos, tá? Não sou só eu respondendo tudo. É a galera. E eu quero montar aqui e ver quem tá em skin the game pra poder participar comigo também aqui nas salas de operações ao vivo também, tá bom? Então, no mais é isso, caras. Vou finalizando aqui a live por hoje, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se você gostou aí, deixa o likezinho pra apoiar. A gente se vê aí mais tarde, dependendo da movimentação do preço. Ou então, se tiver alguma coisa importante acontecendo. Ou se não, amanhã, às 10 horas da manhã, sem falta aqui no YouTube, tá bom? Então, no mais é isso. Um abraço, a gente se vê. Tchau, tchau.